Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com a Spirit, mano! Olha essa skin, meus amigos, mano, não tem como, velho. Olha isso, mano, tudo bem que ela tem uma papinha muito engraçada ali. Mas, mano, olha que bagulho, meu Deus, é muito linda essa skin, mano. Na moral, velho, olha essa katana dela, incrível, na moral, eu amei essa skin. É a nova skin de Halloween que veio pra ela, tá bom? Que vai vir com esse evento novo aí. Que provavelmente vai dar pra pegar essas skins fazendo os objetivos do evento, eu ainda não sei. Ninguém especificou nada ainda, mas eu presumo que seja isso, como todos os eventos foram, né? Essa killerzinha aqui é a segunda killer mais forte do jogo, tá bom? Ela tem um poder que é correr invisível, só que ela não vê ninguém enquanto tá correndo invisível. Só que ela consegue ouvir e ver rastro, então, mano, ela é muito forte. O mindgame dela é só tu ficar parado, então, mano, de verdade, ela é uma das killers mais legais desse jogo. E, de verdade, é muito boa, mano. Já tô aqui com essa build, que é uma das buildzinhas bem fortes que eu uso com ela, tá bom? É uma das, eu uso várias builds com ela, mas essa daqui é uma que eu uso mais forte. Eu vou jogar duas partidas nesse vídeo e a outra partida vai ser com uma build diferente, que eu vou mostrar pra vocês depois, tá bom? Mas pra essa primeira partida, a gente vai com essa build, que ela consiste no... Barbecue e Chile. Toda vez que engancha o survival, eu vejo quem tá pelo menos 40 metros mesmo em 4 segundos. E que eu venho de 100% de cara com o tempo de grande. 100%, entendeu? Aí eu consigo uma vontade muito boa na gameplay. E muito ponto. Aqui eu vou com o Devoural Hope, que quando eu engancho o survival, e eu tiver pelo menos 24 metros dele, e salvarem, eu ganho uma stack. Um total de 5 stacks. Então, mano, com 2 stacks eu consigo um boost de velocidade por 10 segundos. Com 3 stacks eu consigo derrubar os caras em uma porrada só. E com 5 stacks eu consigo dar more nos caras no chão. Eu derrubo ele numa só e ainda dou more neles. Pra quem não sabe, more é quando eu mato o cara no chão. Sem precisar enganchar, sem precisar fazer nada. Mato ele no chão ali mesmo, dando uma catanada nele. Então, mano, é muito forte esse perk. Só que é só um totem. Se acharem esse totem e destruírem, acabou o perk. Também, né? Se não fosse um totem, isso aqui seria ridiculamente forte. Seria a coisa mais forte do jogo. Facilmente, velho. Aqui eu vou com o monitor abuse pra diminuir o meu raio de terror. Como a spirit já tem um raio de terror menor, eu boto esse perk e ela fica com um raio de terror menor ainda. Então, mano, os caras não sabem que eu tô chegando nunca, tá ligado? Eu uso o poderzinho, já chego, já bate todo mundo. Ainda mais com os addons que eu tô, que eu fico muito fucking rápido. Eu já vou explicar pra vocês. E aqui eu vou com o save the best for last, que a cada hit que eu dou eu consigo 1 stack. No total de 8 stacks. Que aí eu consigo recarregar a arma muito, mas muito rápido a cada stack que eu vou ganhando. Só que se eu bater na obsessão, eu perco duas. Então, eu tenho que evitar a obsessão e bater só em quem não é a minha obsessão. E aí eu vou começar a recarregar muito rápido depois do hit. Então, mano, esse é muito bom, de verdade. Aqui eu vou com o Mother Daughter, que é um dos addons mais fortes do jogo. Eu consigo ficar extremamente rápido quando eu tô dando o phase walk dela, quando eu tô correndo invisível com ela. Nossa, esse addon é muito bom, de verdade, velho. Sem dúvida, é um dos melhores do jogo, mano. E aqui pra combar com ele, a mesma coisa. Eu corro rápido pra cacete quando eu tô no phase walk dela. Então, mano, eu sou o The Flash, velho. Eu uso o poder dela, eu tô aqui, eu tô lá, ao mesmo tempo. É muito rápido, de verdade. Os caras não entendem nada. Vocês vão ver. Então, é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Mano, essa skin ficou muito linda aqui no Macmillan, velho. Na moral, mano. Ficou mó brilhosa, mó tenebrosa, velho. Pera. Acho que tem gente lá naquele girador. Ou naquele, ou é naquele. Ou aqui em cima, não. Aqui em cima só tem gente no... Tem gente no baú só. Um sprint burst, que merda, velho. Que merda, velho. Mas ok, vai. Aqui tem pallet? Não, não tem pallet. Aqui tem uma two-all que não deve ter pallet, não. Aqui ela tomou o hit. Nice. Agora é só prestar atenção, ó. Ativa o bagulho, ela volta a janela. A gente é rápido pra caralho, ó. Beleza. Será que a gente volta ali? É, não vamos voltar não. Já vai acabar mesmo o bagulho, velho. Bagulho voando, né. Tinha gente naquela... Tinha na direita e na esquerda, velho. Tavam nos dois giradores. Não tinha... Tinha que escolher algum. Escolheu errado, na verdade, né. Porque tinha duas pessoas ali. Não é possível que alguém acabou o girador tão rápido. Tudo bom, querido? Tudo bom, mano? Ele vai salvar ela. Meu Deus, velho. Ah, não. Mentira que bateu nela isso. Ah, não. Pera aí, velho. Nice, carai, velho. Como é que bateu nela? What the fuck? Alguém viu ele teleportando, velho? Tá maluco, mano. Ok. Trocou o ganchinho com ela. GG, mano. Tá, vamos ver agora. A outra voltou lá pro gerador. É, ela tá lá no gerador. Vamos lá, então, vai. Vamos ver. Beleza, querida. Tudo bom, então, né. Ela deve ter DS, né. Pra ter... Pra ter trocado, assim, o... Pra ter deixado eu chegar nela do nada, né, mano. Deve ter DS, essa bemba. Tá, vamos pegar ela. Vamos só... É, vamos pegar. Putz. Usa teu DS aí, vai. Não tem DS, mano. Ok. Ok, então, né, velho. Não sei por que ela fez isso, mano. Será que ela... Sei lá, não reparou que eu ia chegar, não? É porque eu sou rápido pra caralho também, né. Quando ela... Quando ela tá ouvindo o barulho, eu já tô lá, tá ligado? Será que chega? Não, não chega, não. O Spirit é muito lerdo. Ok, vamos quebrar a paletezinha, então. Já consegui mais um misteque já. Vamos voltar lá. Vamos tentar ir alguém que... A pessoa que salvou ela. Beleza, conseguimos chegar. Nice. Imagina aí que ela poderia estar vindo pra cá. Eu ouvi a respiraçãozinha e foi GG, mano. Será que ela vai descer? Não, ela vai ficar aqui em cima ainda. Não sei por que ela vai ficar... Ah, tá. Obrigado. Ok, não tem balance land, não. GG. Nice, velho. Três stacks já. Agora eu tenho que ignorar totalmente a obsessão, mano. A obsessão é aquele David lá. Tem que ignorar ele. Ainda bem que eu não acertei aquele hit nele, na verdade, né, velho. Ainda bem que eu... What the fuck? Pera aí, não. Não é possível. É, a pessoa tá correndo aqui mesmo, mano. No corner do mapa. Ok, velho. Ok. Eu devia ter usado mais o poder, né? Mas ok. Agora vai ter que esperar carregar pra caralho. Hã? O que ela tá fazendo, mano? What the fuck? Tem palest ali? Ah, deve ter, né? Não, não tem palest. GG. GG, amiguinha. Pera, já é a última dela? Se eu matar ela agora, mano... É. Não vai conseguir não, querida. É, mano. Ela morre agora, velho. E agora tamo com o Divore Hope também. Pegamos a terceira stack. Que delícia. Vamo lá. Beleza. Pera, cadê? Pra onde eles foram? Vamo olhar pra lá e vim pra cá. Beleza. Tivemos que bater nela. Agora vamo trocar a obsessão logo pra eu poder ir naquele cara, mano. Usa o teu DS, vai, querido. Obrigado. Nossa, eu quase consegui enganchar ela a tempo, hein, mano. Eu quase consegui, velho. Vamo lá no David, vai. Agora sim eu vou poder bater nele. Nossa senhora, ele realmente entrou no armário. Pô, o rastro dele parou aqui, mano. Não é possível. O cara realmente entrou, na moralzinha. Ninguém merece, mano. Até tossir. Ah, tão destruindo meu totem. Oh my God. Ah, não acredito, mano. Não acredito. Tô muito triste. Ah, ela é a obsessão agora. Que droga, esqueci disso, mano. Calma, quem foi? Ah, foi ela, ok. Foi ela que destruiu meu totem, mano. Ou não, ou foi a Claudete mesmo, tanto faz. Vamo ver. De qualquer forma eu tenho que ir nela porque... A Claudete é a obsessão, né, mano. Calma aí. Zero reflexo, né. Caralho, mano. Acabou no mind game. Agora, vamo ver. Tá, ela foi pra check, ok. Agora a gente vai pular aqui. Ok, ela tá ali, ó. Passando ali. Pera, não. Ela deu a volta mesmo. Caramba, jogou bem, então. Deu a volta. Agora... Então tá, beleza. Vamo lá, vai. Beleza. Tem que prestar muita atenção, mano. Eu tô jogando com o jogo mais alto esses dias. E tá bem mais fácil de jogar de espírito. De verdade, mano. Tá muito mais fácil, mano. Caralho. Cara, eu tô ouvindo os caras perfeitamente, tá ligado? É bom que vocês reclamam, né. Que eu falo muito, tá? Que o espírito tem que ficar calado, tá ligado? Ai, caralho. Beleza. Será que a gente chega lá? Não chega, não. Chega nada. Beleza. Eu vi ela do nada, velho. Não sei porque que ela veio pra janela, mas ok, né, mano. Beleza. Acabou que era a obsessão, não pegamos a nossa stack. Mas é a vida. A vida tem dessas mesmo, mano. A vida tem dessas, mano. Olha essa skin, velho. Só a mão dela já é linda. Olha isso, mano. Nesse mapa fica mais linda ainda aí. Caralho, mano. Beleza, velho. Agora ele tá indo lá salvar ela. É, ele vai salvar, não vai ter jeito, né, mano. Só que ele não imagina que eu sou tão rápido assim. Hello não vai conseguir salvar. GG, mano. Que partida foi essa, velho? What the fuck, mano. Os caras se mataram na moralzinha, não quiseram nem saber. Foi super rápida, mano. Mas pelo menos estão duas partidas, né, velho? E pra quem tá aí na estreia comigo, eu tô aí no chat com vocês. E pra quem não deixou o like, todo mundo deixando esse like, tá bom? Porque vocês esquecem, acabam esquecendo. Então já vou pedir logo pra vocês deixarem o like. Geralmente não peço porque é chatão pedir, mas... Vamos ver, vamos ver. Deixa o likezão aí. E bora pra próxima partida. Pra essa segunda partida, eu vou aqui com uma buildzinha diferente. Eu vou trocar dois perks que eu tava usando nessa primeira partida. Eu vou botar esses dois perks aqui, que são sensacionais. E vou trocar os addons também, pra poder ser addon de cat. Então vai ser bem interessante. E não custa nada, né, usar o nosso Surveillance. Que ele é um dos perks que mais funciona pra essa build. Porque quando eu chuto o gerador, ele fica branco. E aí se alguém tocar nele, ele fica amarelo. Então eu sei que a pessoa foi lá nesse gerador. Então eu volto com meu poderzinho e já dou um cat no cara. Então, mano, é muito bom esse perk pra essa build. É que eu vou com discordância. Que quando duas ou mais pessoas estão trabalhando em um gerador, ele fica amarelo por 12 segundos pra mim. Então quando o gerador tá amarelo, eu vou direto com o poder lá e dou um catzinho. Então funciona super bem, de verdade, velho. E aqui eu vou com o Prayer, pra poder remover o barulho do facewalk dela. Pros caras não saberem que eu tô jogando. E sim, eu consegui dar o cat. Vai ser bem interessante, mano. Então é isso, gente. Bora pra partida. Ok, bora lá. Bora lá pra segunda partidinha aqui, velho. Que eu ando num mapinha que eu até queria cair. Eu tava até pensando em botar a oferenda desse mapa. Porque esse mapa é muito bom, velho. Na moral. Pra Spirit, então, é muito bom. Porque dá pra ver o rastro direitinho, então, né. Tem gente ali. Acho que eu vi alguém aqui, mano. Tem, tem gente aqui. Pera. Tá aqui em cima, é. Tá aqui em cima, ok. Vai dar de cara comigo. Meu Deus, coitado, velho. O cara na moralzinha deu de cara comigo, velho. Vamos ver, peraí. Cara, tá vendo? Dá pra ouvir perfeitamente da marca. Eu aumentei o som, velho. Deixei em 40%. Tá muito mais fácil de saber onde o cara tá, velho. Muito bom, mano. Beleza, vai. Vamos ver se a gente vê alguém no barbecue. Não vimos ninguém no barbecue, velho. Os geradores tão bem perto, né. Um do outro, até. Caramba. Onde é que será que eles tão lá no banheiro mesmo? Vamos ver. Caralho. Agora trollei, mano. Como é que o cara sabia que eu tava aqui? Ele deve ter ouvido meus passos, né, mano. Provavelmente ele ouviu meus passos, ok. Ritzinho de graça. Tá geral ali. Olha a Jane destruindo meu totem aqui. WTF? Tentou me cegar. O que ela tentou fazer, velho? Ok, vai. Vamos lá. Hello. Ok, conseguimos. Tem que me concentrar muito, velho. Na moral, mano. GG, velho. Beleza. Tem que ficar caladinho. Pode falar, senão eu só perdi o cara. Na moralzinha. Beleza, olha. Aqui. Agora carregou o poderzinho já. Vamos lá, então. Gente, rápido pra caralho. Passos. Oh, hello. Hello. Vamos deixar usar o DS dele, vai. Pula a janela, vai. Pula a janela, pula a janelinha. Pula a janelinha. Vai. Vai, pode pular, vai. Eu queria dar o catch nele, velho. O cara não me ajuda, velho. O cara não me ajuda a ajudar ele, mano. Não tem a questão, calma. Pra ele não pular depois de usar o DS? Vamos ficar na frente da janela, que aí ele não... Ué? Não tem DS, mano. O cara é uma lenda, velho. Beleza, então, vai. Deu mole, querido. Era pra ter. Agora vamos lá no gerador, então. Será que o cara sabe que eu tô silenciosa? Se o cara sabe, ele vai vazar. Se ele não sabe, ele morreu. Dead hard, nice. Perfeito, dead hard dele. Ok. Ele ouviu eu... Eu chegando, tipo, com meus passos, tá legal? Então, ele tá com um fone bom e o som alto. O cara tá pescando na janela, mas a gente vai fingir que o cara não existe. Ah, ele tacou a pallet. Nossa, eu não tô ouvindo. Ah, ele tacou o Iron Will e saiu andando ainda. O cara tacou a build diante de Spirit, mano. O cara tacou a build diante de Spirit, velho. Beleza, mano. Deu pra ouvir nada. Nenhum passo, nem nada. Mas beleza. Agora eu vou ficar parado de novo. Agora ele vai começar a andar, né? Não vai começar a andar? Ué? Caralho, caralho. Buguei, velho. Caralho. Agora ele achou outra parte. Eu não acredito, velho. Tô jogando muito mal agora. Vai voltar agora, será? Não, é. Tomou bait agora. Agora caiu no bait. Não tem mais nada que ele possa fazer. Acabou o dead hard também. Beleza, gente. Fiz que eu vou pegar ele agora pra ela voltar e eu... Ok, eu nem tento voltar. Ok. Tem que chutar os geradores, né? É verdade, mano. Tem que chutar os geradores, velho. Não pode dar mole, não. Olha o gerador lá. Quase acabando. Tá com os dois lá. Vamos voltar lá, então, vai. Bora lá. Acabaram já. Que merda. Olha a cladetinha aqui. Ratíssima. Não vou deixar isso passar, não, querido. Beleza. Só esperar eu poder carregar agora. Ela tá andandinho. Tem palestinha aqui? Não tem. Agora tá os dois ali, ó. Ah, era pra ter dado o catch. Ela tava no cantinho, velho. Não sabia. Não sabia. Agora vamos na cladetinha, né? Foi só pra expulsar ela dali mesmo, mano. Foi só pra expulsar, velho. Tem palestinha aqui? Tem. Ok. Respeitamos a palestinha. Porque a gente é o respeitador de palestinha, né, mano? Agora vamos ao poder e vamos voltar pro gerador. Porque eu não sou burro. Tava os dois aqui, né? Beleza. Usa o teu DS aí agora, querido, vai. Não tem DS não? Beleza. Então toma esse catch aí, vai. Nice. Agora eu tô rodando lá em cima se rilando aí. Caralho, velho. Será que eu chego lá? Acho que não. Acho que eu não chego. É, não chego, não. Só que eu vou dar um hit em alguém. Ah, quase que eu chego. Beleza. Conseguimos dar um hitzinho nela. Agora nem vamos pular, porque vai ser muito óbvio que eu vou pular. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar a volta por aqui. E vou... Ah, não. Mas acho que ela tá num lugar diferente do que eu pensei. Que merda. Pera. O pessoal tá ali. Ah, saiu já. Saiu um andandinho. Quem nem sabia. Vamos esconder a red light pra ele achar que eu dei a volta. Beleza. Conseguiu. Beleza. Agora vamos quebrar as páginas e chutar o gerador aqui, porque a gente tá com o surveillance, né? A gente não é bobo. Beleza. Agora eles voltaram pra aquele gerador lá, mano. Então focadaço. Então focadaço, mano. Vamos lá então, velho. Ficou amarelo, já tô lá, filho. Hello. Tinha duas pessoas aqui, mano. Tinha duas pessoas aqui. Um correu, ele desceu. Não. Ele só começou a andar mesmo. Tá, eu já vi. Começou a correr, no caso. Ele vai subir lá, será? Não. É. Ela subiu, ela subiu. Vamos voltar no gerador então. Porque eles vão querer acabar muito aquele gerador. Não vai ter jeito. Beleza. Não vai acabar nada não, queridinha. Não vai não. Not today, not. Beleza. Só catzão, mano. Não tem como o cara saber, velho. Agora eu já vi que o outro tá lá embaixo, naquele gerador lá. Agora vamos usar o poderzinho pra lá então, vai. Será que a gente chega? Eu acho que chega sim. Chega, chega. Eu sou bem rápido. Não, ele vazou também. Beleza. Foda que a gente não pode sair muito de perto daquela Jane lá, porque senão eles vão acabar aquele gerador. Ó. Tocaram no gerador já. Tocaram e vão salvar ela ou tocaram pra terminar e depois salvar ela? Não. Tocaram pra salvar ela. Então agora a gente vai voltar, porque a gente não é trouxa, né? Vamos acabar o gerador. Se acabar na minha frente, vai morrer. Não conseguiu acabar, mano. Nossa senhora, velho. Virou a espírito patrulhadora de Jane da galera, né, mano? Claro, dois perks pra counter a Jane, né, mano? Não sou bobo. Já voltaram pra aquele Jane lá também. Agora já sumiu. Não sei se eles estão lá ainda. É, vamos voltar lá de qualquer jeito, vai. Deixa lá no chão mesmo. É, tem gente aqui. Beleza, deu um molinho. Não tem DS. Então aqui ele já morre. Já conseguiu uma kill. Esse aqui eu sei que já morre, porque eu lembro que ele entrou no struggle. Beleza, aquele abraço, mano. Aquele abraço. Tocaram naquele gerador lá. Será que a gente chega lá a tempo? Deixa eu ver. É, vão acabar. Não vai ter jeito. Não vai acabar nada não, querido. Não vai acabar nada não. Volta aqui. Vai pra esse gancho aqui, velho. Não tem essa de acabar não, mano. Agora a gente vai pegar essa Jane aqui também. Vou só dar uma chutadinha. O outro terminou o gerador lá embaixo. Não tem problema. Deixa eu acabar. Ela desceu. Beleza. Deu de cara no chão. Por que ela fez isso? Deve ter se machucado, velho. Ah, já tinha DS, mano. Aqui, agora é só... Estão se concentrando na audição. Pera aí. Concentração agora. Apa! Cadê ela? Nossa senhora, mano. Eu perdi ela de vista, sério. Não sei pra onde ela foi. Caramba, velho. Ela sumiu na moralzinha, mano. Ih, agora os dois arrocharam aquele gerador e acabaram. Não vai ter jeito. Vai descer? Eu vou ficar parado. Será que ela desce? Será que ele desce se eu ficar parado? Nem fudendo. Nem fudendo que ele desceu, mano. Nossa senhora, que perfeição. Nice! Ele tem Iron Will, mas não tem o Iron Will pra pé, né, velho? Iron Will pra gemido. Pra pé, não. Então eu consegui ouvir ele. Nice, velho. Ai, caralho, viu? Será que ele já morre? Não sei. O gerador aqui quase acabando também. Vamos ver. Tá, ele já morre. Very nice. Very nice, mano. Agora o bagulho é sair chutando todos os geradores. Do que ficar amarelo, a gente vai, mano. Aqui, ó. Vai um chutinho aqui. Agora a gente já usa o poderzinho já. Vem pra esse aqui, vamos ver. Depois a gente chuta aquele ali. Vamos só ver se tem gente nesse aqui. Não, não tem gente naquele ali, não. Nem tá começado. Então vamos chutar esse aqui agora. Ó, aquele ali tá branco ainda. Então ninguém voltou. Agora a gente chuta esse e vai ali no banheiro pra ver se já fizeram também. Se estão fazendo, sei lá. Aqui, ó. Nice. Deixa eu ver. Tá branco ainda. Vamos vir aqui. Tá, esse aqui não tá... Eu já ouvi a Jenny e já vi a Claudette. Ela ficou olhando tipo, ah, me mata, vai. Pode me matar. Ai, meu Deus, meu. Ok, vai. Eu já ouvi a Jenny, ela tava aqui na direita, mano. Só que é a segunda da Claudette. Eu acho que não é a terceira não, mano. Oi, é a segunda dela. A Jenny tá por aqui em algum lugar. Ela geme muito, então... É bem fácil de ouvir ela. Ah, ela se matou. Ah, ela quitou, velho. Ela quitou na moralzinha, mano. Será que a Hatch tá por aqui, então? Deixa eu ver. Aqui, ela pode estar aqui também. Não tá. Vamos ver. Ela quitou, então pode ser que ela tenha achado a Hatch. Não, não achou, não, mano. Não achou, não. Vamos ver se a gente acha essa Hatch. Vamos andar aqui com o poder mesmo, vai. Ah, achamos. Ué. Ué, a Hatch não... A Hatch não abriu, Jenny. Oh. What? Vai, a adrenalina dela, vai. Vai, agora corre, cara. Agora corre. Tirei a chance de correr, vai. Meu Deus, será que a Hatch tava bugada pra mim? Será que ela tava... Tipo, quando eu bati nela... Ela quitou. Quando eu bati nela, a Hatch abriu, mano. Que bagulho engraçado, velho. Agora, nossa senhora. Aí eu fechei e ela fez adrenalina. Ela tinha adrenalina. Agora vamos reportar. Todo mundo que quita, vocês pegam e reportam. Rage Quitting. Pega e report. Pode reportar, mano. Vem aqui no último. Rage Quitting. Pode reportar. Tensa de não reportar. Tem que reportar todo mundo que quita, mano. GG. Era tudo bolotão. Tudo me xingando ali agora. Então é isso, galera. Essas foram as partidinhas com a Spirit. Com builds diferentes em cada partida, né? Espero realmente que vocês tenham gostado. Me diz nos comentários se vocês querem que eu traga mais vezes a Spirit, tá bom? Então é isso. Essas novas skins de Halloween foi pra mostrar pra vocês também. Maravilhosa. Sensacional. Incrível. Muito linda de verdade. Espero realmente que vocês tenham gostado. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. Se inscreve no canal se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. It's been a while since I could hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I'm feeling that I'm lost